Olá todo mundo! Hoje eu venho com o diário de 10 e 11 meses do bebê. Eu não gravei o de 10 meses porque passou da data e eu resolvi gravar o de 10 meses junto com o de 11 meses. Então se vocês quiserem saber sobre o Davi, é só continuar assistindo. Com 10 meses o Davi já começou a ficar em pé, firmando em algumas coisas. Eu preferi não usar o disquinho, mas essa foi a opção minha, a opinião minha. Eu preferi deixar ele mais à vontade, ele sentir a segurança dele no momento dele, ele resolver andar. Então assim, ele já fica em pé nos móveis, assim, apoiando nos móveis. Eu achei que ele ia demorar mais ficar em pé firmando, assim, nos móveis, porque ele é um bebezinho bem preguiçoso. Mas com 10 meses ele já começou a ficar em pé. Só ficava em pé, ainda fica um pouco de medo, mas hoje em dia, assim, já com 11 meses, ele já não tem mais, assim, tanto medo como ele tinha. E ele já consegue dar passinhos, assim, ele já vai andando firmando nos móveis. Então, eu acho que provavelmente antes de um ano ele vai andar. Ele já fala várias coisinhas, igual ele me chama, é mamar, papar, ele... Se você perguntar alguma coisa pra ele, ele fala o que quer. Então assim, ele já fala algumas coisinhas, assim, meio enrolado, mas ele já consegue, assim, meio se comunicar conosco. O dente de cima já começou a cortar a gengiva. E graças a Deus, gente, ele é um nenenzinho muito bom. Tanto que quando nasceu os dois dentes de baixo e agora tá nascendo de cima, ele não deu trabalho nenhum. Ele não... tipo assim... Eu já ouvi falar, né? Eu não... Eu não sou o meu primeiro filho, né? Mas eu já ouvi falar. Tem criança que chora, que dá febre, que fica enjoadinho. Ele, graças a Deus, não. Ele tá super bem. Ele... Desde quando nasceu, ele é um bebê muito bom. Ele, quando sentia cólica, essas coisas assim, ele chorava muito pouquinho. Ele deu muito pouco trabalho, gente. Então, ele é muito bonzinho, graças a Deus. Que Deus conserve esse sim. Nós ensinamos ele a bater palminhas, cantar parabéns, porque é outra coisa também que ele não fazia. Porque toda vez ele era meio murrinho e fazia assim. Agora ele já bate palminhas direitinho. É só você cantar parabéns pra ele, que ele já começa a bater as palminhas. E por falar em parabéns, dia 14 de novembro, ele vai completar um ano. E meu marido, nós optamos, neste momento, não fazer. Eu acho que a festinha de um ano agora, neste momento, seria mais pra satisfazer o desejo meu e do meu marido. Não, assim, da criança, do meu filho. Porque ele tem apenas um ano. E como vocês sabem, já compartilhei várias vezes aqui com vocês, eu não dou doce pra ele, eu não dou chocolate, eu não dou refrigerante, essas coisas ainda. E o que eu puder segurar, assim, o máximo que puder, eu vou tentar segurar. Eu sei que tem gente que vai criticar, mas a criança é minha. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mês que vem é o último Diário do Bebê, que eu falei que eu ia fazer só até ele completar um ano. E não deixem de me acompanhar nas redes sociais, pra você estar sempre ligadinho nas novidades aqui no canal. Muito obrigada por assistirem, dê um joinha no vídeo, se inscrevam aqui no canal. Milhões de beijos e até o próximo vídeo.